Vamos focar, gente? Não, moceira, era melhor estar desfocada mesmo. Ah, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ei, moço! Ai, que vergonha. Quer dizer que ia me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha! Ah, ô, vai trabalhar, suas folgadas. Ah, vai pra porra! Tu ia dar o dinheiro depois de existir, não tem personalidade, porra. Tá vendo, mãe? O que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes! Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe! Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada em todo mundo, tá bom? Ué, motivará, você é cabeça dura igual o meu pai! Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querida. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? É, e nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Gostou dessa. Aqui, ó, estetona. Você tem que aprender que eu tô conversando! É isso mesmo! Eu vou te dar uma orçolha! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Pode parar! Pode parar que Pará resolve aqui! O que diabo tá acontecendo aqui? Ela tá explorando a gente, genrinho. O quê? Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo! Empreendendo, cobrando taxa em cima do SUA dos outros! Se eu fosse cobrar taxa em cima da comissão do SUA do Pará, eu tava muito rica! Mas essa taxa é de quê? É do que essa taxa? É uma coisa simples, elas me dão um percentual pra pedir uma esmola aqui, na frente do bondinho. Geralda, isso aí é ilegal, Geralda! Ilegal, Geralda! Ilegal! Toma, papudão! Ilegal ter lucro aqui nessa área sem pagar minha comissão! Toma, papuda! Aqui é a papudona aqui, ó! Ó, Maicon, tu vai deixar? Tu vai deixar ele explorar tua família, Maicon? Família, família, negócios à parte. Eu já falei pra mim mesmo que eu não me meto nos negócios do mozão. Ah, mas tu pede pro mozão te meter nos teus negócios! Todo dia! Ó, 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 vamos parar! Vamos parar! Ou me paga os 40% do faturamento ou o negócio acabou! Pronto, acabou. Então acabou. Então acabou, então acabou. Tu é uma bicha velha sem vergonha! Ei, senhor, eu vou te explorar! É isso, senhor! 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 Você tá batendo na minha armada, irmão? Segura o teu ondo aí, ó! É isso, senhor! Você já tem tamanho aqui, Zé! Vem cá, meu, vem cá, que é meu tamanho aqui, Geralda! Ah, eu, hein, pô! Meu pé! É uma confusão, bro! Ô, Marraia, o que você tá fazendo aqui, ó? É ensinado pra estar trabalhando também? Cara, eu fui mandando embora, bro. O que que eu ia ver? Meu chefe me chamou pra tomar um café. Aham. Só que ele descobriu que antes eu tinha tomado um chá de cavalinha com a esposa dele. Eu vou deixar passar uma cavalinha? Não, não tem como. Ah, não. Aê, família! Não. Eu quero saber o que essas bichas de diferente geração estão fazendo aqui. Olha o respeito. Desculpa, sogrinha, mas você sabe, eu tenho que impor respeito. Exatamente, mãe. Pega leve, pega leve, a gente veio na paz, tá? O que que você acha, então, de eu ir pro sinal com a Brite? Hum, eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter uma outra filha comigo, mas é porque, realmente, a Brite vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha, vem cá com a mamãe. É até o momento, Brite. Viva esse momento. Viva com a mamãe. A mamãe, se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. É verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estava sendo uma mulher tóxica. Então, eu quero que reaver a minha estrutura, quero que eu tenha uma infraestrutura de trabalho digna. Então, quer. Então, dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí, é isso. Eu vou usar material de trabalho, paletas de cores, guerreria. É isso, tá? Você vai ser meio. Ponto. Microempreendedora? Não, vai ficar meio longe dos motoristas que estão na nossa sala. Não dá nada, gente. Tá ok, querida? É sobre isso, tá bom? Vamos indo pro trabalho? Não, mãe, pera que eu achei que eu ainda não comi. Oi, gente, falar com vocês, Geraldo salvou a minha vida, hein? O que é? Fez um purêzinho de banana verde que... Nossa, segura... Pera aí. É uma colherpa que segura o interchino. Abra a boca. Não! Agora não. Ela vai comer não, querido. Ela vai pro trabalho. Vambora, porra, pro trabalho. Vambora pro trabalho. Vambora pro trabalho.